É, meus amigos, eu tava vendo aqui o X e percebi que saiu uma foto de um tal de Bernard Fraga. E isso gerou uma comoção, virou até matéria no Live Coins, Live Coins não sabia se era verdade, o que que era, se era inteligência artificial. Gerou também uma comoção no X. Será que o cara realmente voltou à ativa? Epa, menona, chanel! Na hora que eu vi essa foto no Twitter, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a seguinte. Inteligência artificial, cara, não tem como ser outra coisa. Porra, imagina se uma pessoa que desafiou o Estado lá no passado, pra quem não conhece, Daniel Fraga foi, eu acho, o primeiro criador de conteúdo do Brasil a falar sobre Bitcoin. Eu não cheguei a conhecer o Daniel Fraga, mas eu frequentei a mesma comunidade lá do Bitcoin Brasil no Facebook, quase na mesma época em que ele também estava saindo dessa comunidade. Mas o grande problema foi que o Daniel Fraga teve vários atritos com o Estado, né, sendo aí processado, os caras queriam confiscar suas coisas. Teve um dia que a polícia esteve na porta do Daniel e olha qual foi a resposta do doido. É só uma intimação, o Daniel, é só uma intimação pra você. Não, a intimação, se você quiser, você joga aí, cara, eu posso ignorar. Não, você vai receber ou não vai? Não, não vai receber nada. Não, tudo bem. Nada. Não vai receber bem, tira, manda pro juiz, né, quer? Ué, manda pro juiz, cara. É o trabalho de vocês. Ué, negócio na minha frente. Ué, e mostra sim. Mas enfim, essa foi apenas uma das tretas do Daniel Fraga, porque ele falava de diversas coisas no seu canal. Até teve uma treta com o Itaú, né, mas enfim, essa foi apenas uma das tretas do Daniel Fraga. Ele teve várias outras no seu canal, você consegue acompanhar, seu canal tá ativo. Como você pode ver aqui no YouTube, ainda estão ativos os vídeos do Daniel Fraga. E se você assistir esses vídeos, vai entender melhor todas essas tretas que ocorreram. Mas eu não tô aqui pra falar de treta, eu tô aqui pra falar sobre a volta do Daniel Fraga. O Daniel, cara, já deu sinais de que ainda está vivo e que também provavelmente está no mercado de criptomoedas. Então tem algumas atualizações que ele faz nos seus sites. Vocês podem ver os sites dele aqui na bio do seu canal do YouTube. O canal do Daniel tem 233 mil inscritos. E você consegue ver aqui, ó, nos links da sua bio, tem o Exchange War, tem o link do Bitcoin Cash, o Twitter do Daniel Fraga e o Facebook. E esse site do Exchange War.info continua ativo aí, ó, tá funcionando. Você vê aqui que tem informações sobre as principais exchanges do mercado e a gente consegue ver também que ele está atualizado, cara. Mas uma coisa me intrigou aqui nessa lista de links. Foi este link aqui, ó, Bitcoin Cash. Why Bitcoin Cash? É um site que mostra o porquê do Bitcoin Cash. Por que que Bitcoin Cash é uma criptomoeda importante, piriri, pororó. Inclusive ele coloca o Bitcoin como sendo equivalente ao ouro e o Bitcoin Cash o equivalente ao dinheiro digital. E essa atualização desse link do Bitcoin Cash, pelo que eu estou sabendo aqui, foi realizada em 2021. Então nós sabemos que o cara está vivo e que provavelmente ainda está no mercado de criptomoedas. Agora, dando uma alfinetada aqui nos Bitcoiners maximalistas, principalmente a galera que endelza, né, o Daniel Fraga. Eu sei da importância do Daniel Fraga no mercado brasileiro, né, na história do Bitcoin do Brasil. Mas a gente não pode ignorar que ele é um grande apoiador do Bitcoin Cash. Assim como eu não acho pecado também acreditar em novas propostas de tecnologia. Mas não venham me dizer que o Daniel Fraga está cheio de Bitcoin, porque provavelmente ele deve ter trocado uma boa parte aí pelo Bitcoin Cash. Mas respondendo essa dúvida que gerou na cabecinha de vocês, sim, o Daniel Fraga está vivo, mas o Bernard Fraga não é o Daniel Fraga. Imagina só, você ficar escondido anos e anos e do nada você aparecer com o seu rostinho, o mesmo rosto, lá no LinkedIn, na pior rede social que existe do planeta, com o mesmo sobrenome ainda, Bernard Fraga. É da bandeira mesmo, né, cara? Esse negócio foi criado por inteligência artificial e a responsável por toda essa confusão foi a Yasmin Ancap. Inclusive ela postou uma outra foto aqui do Daniel, cara, que mostra ele com dois tipos de cachorro diferentes. O que é? Daniel Fraga montou uma ONG de cachorro? E outra, se você clicar nessa foto aqui, poxa, rejuvenesceu, cara. Era pra ele estar mais velho que eu. Mas então tá aí, tá esclarecido toda essa treta, não passa de mentira, boatos. Daniel Fraga tá vivo, mas provavelmente se cansou de ficar brigando, batendo no estado. Até tem uma frase do Daniel Fraga que eu acho que é bem válida, que ele diz o seguinte. Quer protestar? Sonegue! É, não adianta ficar na rua tentando fazer impeachment, toda essa palhaçada aí, porque provavelmente as coisas não vão mudar. A salvação é individual e eu acredito muito nisso. Mas então é isso, galera. Esse aqui foi um vídeo rápido trazendo essa atualização sobre a notícia da volta do Daniel Fraga. Te convido a assistir mais vídeos no nosso canal, a playlist da One Key, nosso curso Posicione-se e outros vídeos também que nós preparamos pra vocês.